Que bom vocês aqui, pessoal, hoje, primeiro dia de fevereiro, vamos fazer nossa palestra, uma palestra que eu considero tão importante, tão boa, porque é o caminho que nós devemos seguir para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Hoje me alegra muito a presença da Wanda, minha prima, e a Claudinha, minha prima também aqui. Era uma surpresa para mim, não imaginava que elas viessem, mas também o Marar, todos vocês que vieram, viu? É uma alegria enorme receber esse carinho. Quando eu fiz faculdade de odontologia, teve um momento em que o professor deu aula de marketing para dentistas. E aí ele falou, se você cobrar muito caro, não é o grande problema, o paciente não se importa tanto. É claro, tem um limite, mas se você tratá-lo mal, ele não volta. E é realmente isso que eu sinto aqui, como o tratamento do carinho é tão gostoso, faz tão bem para a gente. Então, muito obrigado mesmo, espero retribuir a altura dessa palestra para vocês, que vai nos ajudar a entender uma mensagem de Jesus para nós e talvez mudar o nosso comportamento. Essa palestra é uma palestra longa, pessoal. Eu cronometrei ela, cortei o que deu, ela deu tatando três horas. Não, mentira. Duas horas. Não, mentira. Sério, agora uma hora, tá? Uma hora, uma hora e cinco. Então, pedi à casa, generosamente, que se pudesse que eu começasse pontualmente às oito, para a gente acabar ali nove, nove e cinco. É claro, os recados são importantes, mas se estendêssemos muito até umas nove e quinze, eu terminaria nove, oito e quinze, terminaria nove e quinze, nove e vinte. E aí poderia atrapalhar. Então, eu desejo uma boa palestra a todos vocês e que a gente comece com essa história. Pessoal, em 1971, eu não tinha reencarnado ainda. Eu reencarnei em 1976. Eu assisti esse programa na TV Tupi, do Mundo Espiritual. E o Chico Xavier foi convidado para ir nesse programa. E lá, ele foi apresentado. Era o programa Pinga Fogo. E vocês sabem como é esse programa. Muitas pessoas importantes questionavam dúvidas sobre o Espiritismo, ou, na verdade, sobre o assunto que aquela pessoa que estava ali tratando poderia responder. E o Espiritismo, naquela época, era muito mais atacado do que é hoje. Hoje, nós já somos muito mais fáceis fazer uma reunião pública assim. Antigamente, era muito mais problemático. Até pela intolerância que essas religiões têm entre si. O que é uma bombagem, uma falta de humildade. Mas, aí, no momento que começou-se a apresentar a banca questionadora do Chico, falava-se praticamente um minuto, dois minutos, só de adjetivo daquela pessoa antes de falar. Por exemplo, aqui nós temos o escritor, o compositor, o poeta, literário, professor Vicente Leporassi. Maravilha! Muito bem! O próximo é um deputado, um dos mais importantes homens de Minas Gerais. Um homem que trouxe, ah, freitas nobre. E o Chico quietinho sentado ali no meio. E aí, foi, então, se apresentando vários e vários dos questionadores de Chico. E, então, passou-se a pergunta ao primeiro, Vicente Leporassi. E o Sr. Vicente Leporassi perguntou como que o Chico gostaria de ser tratado. Se chamava ele de professor, de escritor? Como que ele preferiria? E o Chico deu uma resposta. O que é o tema da nossa palestra? Depois de apresentar, de perguntar, ele disse assim, Chico já é demais para mim. Chico é demais para ele. Qualquer titulação que fosse colocada, então, exagerava-se muito naquela situação. A palestra de hoje é sobre humildade. O que vem a ser? O que é o oposto de humildade? Como podemos usar essa virtude em nosso benefício? Para que serve? O homem humilde é um homem pobre? O homem humilde é aquele que faz o quê? E essa história é muito interessante. Tem aqui nesse salão, eu até vou chamar a atenção, nós não combinamos isso, uma pessoa, que é meu amigo há muito tempo, lá da época do Bach, e ele sempre se senta no último banco, à minha esquerda aqui, nesse salão ou em outro salão. Será que isso é um gesto de humildade? De não se impor, de não querer se mostrar? Pode ser. Mas, no fundo, nós vamos entender que humildade é algo que não dá para ver numa roupa. Humildade é algo que não dá para se ver numa fala. Talvez, sim, nas ações, nos gestos que nós vamos ter. E imaginem só, Jesus tinha completado 30 anos de idade, estava novo o nosso mestre. Para a época não tão novo, mas hoje novinho. Quando eu pergunto a uma pessoa, ah, teu aniversário, quantos anos você está fazendo? Ele fala, estou fazendo 33 anos. Eu falo imediatamente, nossa, mas Jesus morreu jovem, né? 33 e com tanta imponência, com tanta bondade, humildade, marcou o tempo como antes e depois dele. E, nesse momento dessa história, nosso mestre contava 30 anos. E ele sai a pé de Jericó a Jerusalém. É uma boa caminhada a pé, pessoal. Lá, chegando em Jerusalém, caminhando ali pelo deserto, ele se sentou para descansar próximo ao templo de Jerusalém e foi observado por um grupo de sacerdotes que estavam ali, ociosos. Viram aquelas pessoas que não chamavam a atenção, mas, de repente, um ser em especial chamou a atenção dos sacerdotes e, em especial, de um deles, chamado Hanã. E esse sacerdote ficou impressionado com aquela figura. O que será que chamou a atenção de Hanã? A humildade? A pobreza dele? Não deve ter sido isso, porque lá deveria ter um monte de gente com roupa igual, simples. Mas alguma coisa chamou a atenção. Quem sabe se explica essa atenção pela definição que Emmanuel deu desse mesmo Senhor Jesus Cristo quando ele, no corpo de Públius Lentulus, vendo Jesus, tem essa impressão. É tão bonita essa parte no livro Há dois mil anos que eu memorizei de tanto que eu li para me sentir bem. que diz assim, tratava-se de um... Vê se não parece comigo essa descrição. Está lá, vocês podem conferir. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe um semblante compassivo como se fossem fios castanhos levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino irradiava daquela majestática figura uma fascinação irresistível. É, não parece muito comigo, não. Acho que não tem nada a ver. Porém, quando o Hanã, então, vê essa definição, vê esse ser, ele é impulsionado a conversar com Jesus. E, chegando lá, faz uma pergunta por demais importante. Uma pergunta que vai responder a nossa palestra. Ele diz assim, Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde a ele, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Hanã se impressiona e fala, reino de Deus? Que pensas tu venhas a ser isto? Ele fala, o reino de Deus é uma obra divina no coração dos homens. Mas vamos parar um pouquinho aqui a fita. Fita era VHS. Quem tem menos de 20, tu imagina o que é isso, né? Mas a grande maioria é que a gente vai saber. Tinha que rebobinar a fita. Lembra de rebobinar? Rebobinar é uma palavra que o Henrique não sabe o que significa, rebobinar. Porém, guardemos um pouco, só para a gente entender, quem é que estava conversando com o Hanã? Essa descrição de sorriso divino, longos e sedosos cabelos, com semblante compassível, fios dourados, parecendo uma luz desconhecida, diz pouco para nós, diz algo exterior. Mas há uma explicação dada pela doutrina espírita de quem vem a ser esse senhor. Vamos pausar um pouco o nosso videocassete, porque nós vamos retomar essa história. E essa pausa é para fazer um apêndice e explicar quem é que está respondendo a esta pergunta de Hanã. não é qualquer pessoa, não é qualquer cientista da Terra, não é um ser humano qualquer que está encarnado ali, é um Cristo. E olha só que interessante. O que significa um Cristo, pessoal? O Cristo, em hebraico, em grego, tem a mesma tradução. do hebraico, é mashal, que significa messias, que significa ungido, eleito para governar. Do grego, cristos, que significa ungido também. Mesma coisa, eleito para governar sobre a Terra, sobre nós. mas isso diz pouco. Eleito para governar, ungido, aquele que foi escolhido, talvez, por Deus, para fazer a nossa vida melhorar. Mas olha que interessante quando a gente começa a aprofundar a opinião que a doutrina espírita traz desse ser. Na revista Espírita, pessoal, em 1868, mês de fevereiro, há um texto onde dois espíritos, Lacordaire e São Luís, explicam para nós o que significa ser um Cristo. Eu achava que Cristo era sobrenome, Jesus Cristo, Paulo Cristo, Marar, não, Marar já é sobrenome, Tato Cristo, não, não é, não é sobrenome, é uma posição, é uma conquista a condição de ser Cristo. E ele diz assim, ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Então nós temos na nossa classificação espírita três níveis, vamos dizer, de espíritos. Os imperfeitos, que somos nós, os bons, que são já nossos anjos da guarda, e os cristos, não, e os puros, que estão acima dos anjos da guarda. Dos puros, os cristos são os mais elevados. É o ser que já estagiou muito como espírito puro, e ele já diferenciou-se entre os puros. Então, por exemplo, se eu chegar numa classe aqui, numa sala de aula, e perguntar ao professor, qual desses aqui é o seu melhor aluno? Ele fala, é aquele ali, ou aquela ali. Ele tem dentro da classe um eleito ali, esse é o mais sábio, mas ele ainda é estudante, ele não sabe como os professores são isso. Então, quando ele se formar, ele passa a ser um professor. Beleza. Dos professores, agora, qual que é o mais conhecido? É aquelas titulações, mestrado, doutorado, livre docência, que nós vamos dando. Então, imagina que essa categoria dos puros, é uma, para a gente chegar no puro, nossa, meu Deus, tem chão. Entre os puros, ele é um dos mais elevados, por isso recebe a titulação de Cristos. Então, todos os espíritos puros são Cristos? Não. Poucos deles são Cristos, mas todos os Cristos já são espíritos puros. Para vocês terem uma ideia, eu, quando comecei a ler a explicação da escala espírita trazida por Allan Kardec a partir do item 100 de O Livro dos Espíritos, eu me classifiquei como um espírito bom. Eu pensei, acho que eu sou puro. Não, puro não. Ou melhor, não vou ficar nem espalhando por aí, né? Ainda mais hoje, que a palestra é sobre humildade. Mas eu acho que bom eu sou, porque eu não faço um mal. Só que a pessoa merece. se eu prejudico alguém, é porque ela mereceu ser prejudicada. Mas não é essa a definição que Allan Kardec dá. O bom espírito não é quem faz coisa boa. O bom espírito, ele só deseja coisa boa. Desejar é diferente de você fazer também. Eu posso até estar doido para enfiar a mão na cara dela, porque às vezes dá uma vontade de enfiar a mão na cara dela, não dá? ou dele. Mas essa vontade, os bons espíritos já não têm mais. Se vocês querem entender onde estão na escala espírita, respondam intimamente. Vocês sentem ciúme? Raiva? Inveja? Se sentem, estão na classificação dos espíritos imperfeitos, como nós. Por isso, precisamos da encarnação. Por isso, precisamos ir à escola quando nos formarmos e não precisarmos mais. Não mais nasceremos nesses planetas encarnatórios. Estaremos estagiando em outro modo. Quando não temos mais tais sentimentos que nos machucam tanto, porque, pode ver, eu poderia fazer uma brincadeira aqui com vocês e alguns darem risada e se divertirem e outros se machucarem profundamente. Não é em si a minha brincadeira, é em si o que se produziu no íntimo pela brincadeira. É o que se produziu no coração do que se falou. Aí que vem a nossa classificação de espíritos imperfeitos que guardam mágoa. Quando nós não mais sentimos isso e formos bastante testados, porque, pode ter certeza uma vez, de uma coisa, pessoal, se vocês estão passando por um problema, é porque não aprenderam ainda a lição e Deus sabe que não aprendeu ou porque precisam ser provados para ver se, realmente, em outra situação, mantém essa postura. às vezes, você passa por uma situação, não reage como a grande maioria e foi provado. Maravilha, passou no teste. Está ótimo. Quando nós não estivermos mais nessa situação e vai chão, dá para perceber que hoje todos nós aqui sentimos esses sentimentos. Eu estava chegando aqui e ia parar um carro e um senhorzinho que anda de bengala com uma outra senhora que anda de andador e um outro que estava na cadeira de roda parou. Falei, para que folgados, meu? Mentira, inventei essa história. Sabe, para três pessoas assim? Mas eu diria, cortou minha vaga, que raiva que dá. E você já classifica toda uma cidade que não dirige bem para uma fechada que você tomou de uma pessoa. Mas isso, nós, com a lapidação, vamos melhorando. E vamos chegar aos bons. Chegando aos bons, poderemos ser anjos da guarda já. É o que Allan Kardec diz. Passado dos bons, chegaremos aos puros. Depois de muito estágio, chegaremos à condição dos cristos. portanto, muitas vezes, você fala, você é espírito puro? Sim. Quantos anos? Tenho há um milhão de anos como espírito puro. E você é quem? Eu sou estagiário de Jesus. É algo mais ou menos assim, pessoal. Vamos continuar lendo. Esse texto foi de Allan Korder. Então, são os espíritos puros. Deus escolhe entre os seus eleitos, os seus superiores e os encarregam de missões especiais, como, por exemplo, governar um planeta. E que não há eleição, há eleição de Deus, Ele que elege. Aqui, agora São Luís. Os messias, seres superiores, chegados ao mais alto nível da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os tornam infalíveis dali por diante. acima das fraquezas humanas, mesmo durante a encarnação. Quando Alcione, no livro Renúncia, resolve encarnar para ajudar um coração que amava e que viria por necessidade naquela encarnação, ela não precisava encarnar no planeta Terra. O mentor dela, acima dela, filha, diz a ela, você tem certeza que você quer fazer esse tipo de missão? Muitos, na tua condição, encarnam com essa ideia, com esse objetivo e não retornam. não conseguem voltar porque na carne é complicado. Tenho certeza que todo mundo quando acorda pela manhã tenta acertar nas coisas, tenta fazer o melhor tratamento de canal, instalar o melhor aparelho ortodôntico, tenta fazer o melhor curativo, a melhor merenda, tenta ser uma pessoa... Tenta, não é possível que quem acorda quer fazer o mal, mas quando você lida com o ser humano, quando você se envolve na ira, quando você se entrega à cólera, aí complica muito. estes seres não têm perigo, podem encarnar porque mesmo durante a encarnação eles não são suscetíveis a tais falhas, eles estão acima disso, chegaremos nesse ponto. Fala a verdade, vocês têm vontade de voltar a brincar com tinta guache? Vocês têm vontade de brincar com massinha em vez de assistir um programa que vocês gostam, em vez de brincar com filho, em vez de fazer... Não, vocês não têm mais essa vontade. É como Jesus, ele não vai falhar, ele não vai trocar uma postura ética e moral por brincar com tinta guache, por comer um pedaço de picanha, por mais gostoso que seja. Ele não vai querer fumar um cigarro, ele está acima disso, ele não é mais escravo disso. E o próprio mestre falou, quem comete o pecado torna-se escravo do pecado, porque você está preso àquilo, você depende. Daqui a pouco um que está ficando doido com vontade de fumar, ele tem que sair, ele vai lá fora fumar um pouquinho, perde um pouco da palestra e quando sai eu falo a melhor parte da palestra e ele volta porque ele é escravo daquilo. Ele não consegue, ele sucumbe a tais provocações e esses espíritos estão dizendo que não. Então, olha só que coisa maravilhosa. Toro Enfalei, Alcione recebe essa afirmação. Continuando, Deus de São Luís, admitido no conselho do Altíssimo, olha que legal, tem um conselho lá, tem um convite a que Deus faz e esses seres entram lá, admitidos, no plural, porque não tem só o nosso Cristo, tem vários, no conselho do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra. Por isso que Allan Kardec fala que Jesus é o médium de Deus, o médium é o intermediário, para Jesus não tem mais intermediários. Quando Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ninguém vai ao Pai se não por mim, vocês têm que passar por mim, pessoal, vocês têm que seguir o que eu estou falando, fazer o que eu estou fazendo para chegar ao Pai. Ele já está diretamente no Pai, recebe diretamente a sua palavra. É entre eles, recebe diretamente a palavra da divindade. Verdadeiros representantes da divindade, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais ou seus messias para grandes missões. Podem também serem chamados de Cristos. É este senhor que a fita parou no VHS lá ou no DVD, nós não podemos demorar muito porque não pausa e solta e continua a história. É este senhor que está encarnado ali conversando com o Hanã e que ele vai responder a história de Jesus. Existe um livro de Ramatismo, muitos da doutrina espírita falam que Ramatismo é um falso, um pseudo sábio, o próprio Herculano fala isso, então não me apoio muito nisso, mas eu vou citar o que o Ramatismo falou. Tem um livro do Ramatismo chamado Sublime Peregrino que eu li e lá ele comenta que a encarnação de Jesus na Terra demorou mil anos para que o perispírito dele ficasse adensado, fosse se organizando para ele poder encarnar como nós. De tão diferente que é a vibração dele aqui no planeta Terra. Eu prefiro talvez acreditar que ele não tem mais dificuldade nenhuma para essas coisas, mas que para organizar todo mundo, queria encarnar como mãe dele, quem vai ser os discípulos, vamos encarnar todo mundo junto, preparou uma organização que demorou bastante tempo. Mas é para ver que realmente não é brincadeira e que não é fácil e que esse menino então vem à Terra e nasce pelo caminho normal do nascimento. Jesus, eu tenho uma prece que fala de Maria com muito respeito e amor à nossa mãe espiritual, mas Jesus vem pelas vias normais de um casamento. Ele vem, nasce, Maria produz o seu menino, ele começa a crescer e logo no primeiro dos dois anos ele tem que fugir porque iam matar, segundo Herodes, uma ordem para matar todas as pessoas que pudessem tomar o trono dele. Vê que ele não veio com um manto de púrpura, ele não veio com uma coroa de ouro, com pedras de diamante. Não, ele veio na condição normal, numa condição sincera. Veio e completando doze anos tem o primeiro relato dele na Bíblia quando ele estava conversando com doutores da lei e calando os doutores da lei. Só que ele cresce mais um pouquinho, completa trinta anos e por falar nesse burrinho, pessoal, tem uma história de humildade do Chico que dá para contar aqui. Tem uma vez que uma mulher chegou e sonhou, ou sonhou não, conversou com uma cartomante, alguém que joga búzio, sei lá o quê, e que falou que ela havia sido um mártir do Cristo. Aquela pessoa recebeu a informação porque quando você vai atrás dessas coisas eles vão te falar o que você quer ouvir, viu, meu? É igual quando você quer namorar uma menina ou um menino, você fala o que ele quer escutar. Igual o chorão fala, eu falo tudo o que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. É claro, eu não tenho nada para oferecer, eu falo o que você quer escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. e essa cartomante então, esse informante médium que usa a maior mediunidade, falou a essa senhora que ela havia morrido no ciclo romano como mártir do Cristo e ela conversava com o Chico Xavier louvando-se dessa boa notícia, ela estava feliz, tudo bem. E ela perguntou, Chico, e você sabe já quem você foi? Porque eu, Chico, fui mártir do Cristo, acredita que eu fui devorada por um leão, um leão me comeu e eu estava ali defendendo Jesus. Ele falou, que beleza, minha irmã, que beleza. E você, Chico, você sabe já quem você foi? Infelizmente, sei sim, minha irmã. E você, Chico, então, foi um mártir também? Deve ter defendido o nosso Cristo? Deve ter lutado com amor a sua... Ainda não, minha irmã, ainda não. Mas como não, Chico? Você, o grande homem, quem você era, então, nesse tempo? Ah, minha filha, eu era a pulga que sugava o sangue do leão que comeu você no dia. Menos, pessoal, não fica reivindicando muita coisa, não. Olha quem eu sou. Se Deus fala, filho, vamos colocar elas por elas, então? Vamos ver a lista do ponto positivo, a lista ponto negativo? Não é bom para nós. O Pai já está dando muito além do que precisava dar para a gente. vamos nos contentar e ser gratos. Eu trabalho como dentista e todo, então, chegada de um paciente, eu falo, olá, tudo bem? Isso aqui? Como é? Ah, esse calor, quem suportava aqui? Está fresquinho, mas esse calor... Eu vou lá, na ficha, reclamou do calor. Ah, esse calor está muito a fogo, mas vai melhorar. Passa um dia, chega inverno, graças a Deus, temos as estações. Aí ele chega lá, e assim, reclamou do frio. Thaís, marca num dia de chuva para mim, quero fazer uma teste. O que vocês acham que acontece? Pô, que chuva! Nesse dia de chuva, vocês estão enxurrados aqui, não tem onde parar o carro. Eu tenho confiança, pessoal, que se eu falar assim, filho, qual é a temperatura que você gosta mais? 24 para 25? 4, 25. E Deus colocasse esse ser para morar num planeta que não mudasse a temperatura nunca. Nunca. Nunca chovesse, ele ia falar, pô, mas que clima que não muda nunca, meu? Pessoal, o bem ou o mal, vocês que escolhem, viu? Então, se alguém já sabe, foi no consultório, não reclama não, que eu vou anotar na fichinha, E faço doer o dente também, não é mentira, não faço nada. É só para saber. E esse menino, então, com 12 anos, já estava calando os doutores da lei, respondendo coisas, o Henrique fez 12 anos. Eu falei, Henrique, imagina você conversando com promotores, com o pessoal do STF, você conversando com gente que sabe muita coisa e calando eles, falando coisas que eles nem imaginam. E como que você saberia disso? Ele falou, não sei, papai, não sei. Pois Jesus conseguia, Henrique, Jesus fazia isso pelo conhecimento que ele tinha. Esse menino cresce um pouco, faz 30 anos, sai de Jericó, vai até Jerusalém, chega perto do templo, é observado por um homem chamado Hanan, que chega perto dele e fala, Galileu, o que faz na cidade? Solta o play, a palestra continua. Ele fala, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus, que pensas tu venhas a ser isto, Galileu? Reino de Deus é obra divina, é obra de Deus no coração dos homens. Ele fala, reino de Deus em tuas mãos? Olha a arrogância já subindo. Por que não poderia? Por que não pode o reino de Deus estar nas mãos de qualquer um? Por que não pode, sei lá, um papa ser branco, preto, índio, negro, faz diferença? O que não poderia acontecer para que aquela pessoa não tivesse o reino de Deus, a não ser a elevação dela, a moral dela? Afinal de contas, todos nós somos filhos e estamos construindo nosso próprio reino de Deus em nós, porque ele fala, reino de Deus é obra de Deus no coração dos homens. E aí ele percebe, então, as roupas simples de Jesus, humildes, e faz uma pergunta derradeira. diga-me, Galileu, o que pensas colocar em teu altar? Por acaso, já vistes uma estátua esculpida em fragmentos de lama? Poxa, o ramo estava bravo, pegou pesado. E Jesus fala, sacerdote, notem pessoal, não há mármore mais puro que o sentimento, e não há cinzel superior à boa vontade. ele faz uma comparação, ele faz uma parábola, que parábola é comparação. Mármore, com o que Hanan estava imaginando colocar lá no altar, com um sentimento. Então, nós temos um sentimento em nós, que pode ser na nossa cabeça, comparado a alguma coisa que vai ganhar uma forma. Está na forma bruta ainda. e o que vai lapidar esse sentimento, o cinzel, é a boa vontade, é a humildade, que vocês já vão perceber. E ele diz isto. Por falar até, inclusive, em esculturas, é bonita essa história, dá sempre para falar. O Michelangelo que esculpiu o Davi, vocês já viram o Davi, sabe aquela forma maravilhosa daquele ser humano, que as veias da mão estão tão bonitas, tão perfeitas. E era um bloco de mármore branco que estava jogado lá na Itália. O Leonardo se interessa primeiro, pede à prefeitura que permitisse que ele fizesse. Michelangelo fica sabendo e vai atrás para ele que fazer. Era uma disputa ali entre dois gêneros. Eles brigavam bastante. O Michelangelo era bem casca grossa, pelo que se informa. O Leonardo já era mais velho um pouco. Quando o Michelangelo estava com 18 anos, o Leonardo devia ter uns 45. e ele estava ali naquela disputa e deram então a Michelangelo o direito de fazer. E aí ele esculpa aquela obra-prima e pergunta, mas como que você fez o Davi aí dentro? Como que você conseguiu? Como que você esculpiu inteiriço? Quer dizer, não tem emenda, não tem quebra. Ele falou, na verdade, o Davi já estava lá dentro, eu só tirei o excesso. A gente tem que fazer isso no nosso sentimento. e isto é o que a humildade vai ajudar a gente a fazer. Mas esse senhor, então, responde isso para a gente. Que a humildade é o que vai nos preparar para conseguir fazer. O Emmanuel tem uma frase muito importante, muito bonita, sobre essa questão de construção de templos, sobre construir coisas na terra, sobre construir com pedra. Hanan imaginava que a construção que era feita seria de pedra. por isso ele fala, o que você vai pôr no altar? Uma estátua com fragmentos de lama? E Jesus não fala nada de matéria. E o Emmanuel falou uma frase assim, tudo que os olhos da carne podem ver está morto ou vai morrer. Esse microfone aqui, ou esse, esse microfone está morto. E estava morto também na hora que estava falando e não estava acendendo som nele. Agora está acendendo som e continua morto. Esse outro também está morto. O pedestal está morto, o meu óculos está morto. Esse caderno está morto. Foi árvore um dia, mas agora está morto. Tudo que os olhos da carne podem ver está morto ou vai morrer. Meu pai e minha mãe vão morrer. Marar, vai morrer. Paloma, vai morrer. Luiz Carlos, certeza que vai morrer. Para que faz essa desentonação? Inclusive, eu repito, pessoal, tem um sonho que quando eu morrer, eu encontro todos vocês lá, tá, bem-vindo. Tá meio sutil essa brincadeirinha. Tudo que os olhos da carne podem ver. Ah, mas tem gente que está vendo um espírito aqui que não vai morrer. Não é o olho da carne que está vendo. Esse não morre mais. portanto, não é aqui na terra essa construção. Podem investir no que vocês quiserem aqui. Não é aqui que vai se construir algo que não vai morrer. Na carne, na matéria, é importante, é legal, é bacana fazer as coisas, trabalhar, mas tudo que está aqui na terra é uma preparação, é um estágio para o que eu construí em mim e isto não morrerá mais. A estátua do Hanan vai morrer, a estátua de Jesus não. O sentimento não morrerá. E aqui vem a primeira parte do nosso mestre maior. Ele veio à terra depois que passou essa história de Hanan, começa a chamar os discípulos, começa a convocar o seu colégio apostólico e Mateus, o primeiro evangelista, conta para a gente uma parábola que representa esse sentimento que Jesus quis dizer. Como fazer para construir esse reino? Mateus capítulo 13, versículo 3 e falou-lhes muitas vezes em parábolas, disse o mestre, eis que um semeador saiu a semear. Isso é bonito demais, não é? Puxa, como é bonito imaginar ao vivo ali. Se eu tiver direito de te pedir alguma coisa quando eu estiver no mundo espiritual, eu falo, eu queria que o senhor mostrasse a fita de Jesus quando ele estava lá na terra falando essa parte. pode pôr no DHS, em DVD, na nuvem ou baixo, não tem mais. Mas eu queria ver como que era esse gesto, esse sorriso divino, esse cabelo com fios dourados, essa fala, eu quero ver como que era essa parte. E ele fala, um semeador saiu a semear e ao jogar suas sementes uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, mas por ter pouca profundidade de terra boa, saindo o sol foi queimada e por não ter raiz ressecou-se. Outra parte caiu sobre os espinheiros, os espinheiros subiram e a sufocaram, mas uma parte caiu sobre a terra boa e deu frutos, uma cem, outras sessenta, outras trinta. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Vocês acham que está tendo uma conversa de agricultor aqui o que é? É uma parábola, parábola vem do grego, parábola, que significa comparar, colocar ao lado de. Vamos ver, toda vez que o Henrique chegava em casa e a minha mãe estava lá, a gente ia na casa da minha mãe, vamos ver se o Henrique já passou a vovó, vamos lá ver, a gente comparava a altura da minha mãe com a altura do Henrique e ele já passou a minha mãe, cara. Ele está aqui assim, Eu estou pensando, alguém sabe uma loja onde vende sapato com salto masculino? Porque eu não queria que ele me passasse assim tão fácil, cara. Eu vou vender caro essa derrota, mas ele vai me passar pelo jeito. É uma parábola, é uma comparação, colocar ao lado dele. Qual copo está mais cheio? Aí você põe o copo do outro, esse aqui. Isso, Jesus estava fazendo uma comparação. Então, quando ele estava falando uma coisa assim, é porque eram agricultores que estavam ali, não havia outro jeito de falar. Como que você explica uma coisa para uma pessoa que só sabe aquilo? Imagina que você vai, por exemplo, lá na Amazônia e encontre uma tribo que nunca viu tecnologia. E você é o melhor vendedor de iPhones que existe. Ou de Samsung, porque senão o Samsung Team fica chateado. Tem o iPhone Team, o Samsung Team. E aí você chega lá e você esqueceu, você caiu, você perdeu o teu iPhone. E você vai explicar para um índio, vamos supor que você conseguisse falar, fala dele. como que você vai fazer? É um objeto, sim, um objeto. Serve para você falar. Falar? Acabou? Falar com a pessoa? É, falar à distância. É um tambor? Não, não, não. Fala à distância, mas não é um tambor. É fumaça? Você faz fumaça? Não, não. Esquece essa parte de falar. Ele tem, é um vidro. Um vidro? O que é vidro? Cara, como é que eu vou explicar para esse cara como que é isso? É difícil, tem que falar, imagina que é uma coisa, está sendo assim. É como o Jordão e o Bruno falando para os camponeses lá que Deus estava dentro deles, eles tinham que fazer um jeito. Então Jesus falou, um semeador saiu a semear, pegou sementes e jogou. E lá o povo judeu fazia sim o seu cultivo. Eles não eram como nós, hoje que é a agricultura aprimorada, que você ara a terra, prepara tudo, cava o buraquinho, põe a semente lá e cobre. Não, eles jogavam a semente por tudo quanto era canto e depois tratava a terra já com a semente jogada. Então dava para entender como Jesus estava falando. Pouco, jogou semente à beira do caminho? Não é que o cara jogou para fora, a hora que passa a semente cai. Algumas caíram para fora, outras caíram no espinheiro, algumas não tinham raiz boa. Ele faz uma comparação e ele fala, mas algumas caíram em terra boa. Por que será que ele fala no final, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça? Essa frase convida um pensamento mais profundo. Ó, pessoal, lá no outro salão, é legal, vamos supor, eu estou fazendo aqui, mas o mais espaçado é o mais gostoso. O senhor João Previdelo está ali no fundo. A gente gosta mais de ficar mais espaçado. quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. É, estou dando um toque aqui. É isso que Jesus fazia. Não é semente, pessoal, em si, o que o mestre tem que dizer. Não entenderam, claro que não. Eu não sei se posso falar, mas acho que posso. É a sequência do evangelho onde tem uma parábola atrás da outra. Porque uma coisa é você ver Jesus tentando se explicar ou amando a multidão. Como ele era amoroso. E outra é você perceber ele se derretendo para os discípulos. Como ele gostava dos meninos. Como ele se esforçou para fazer se entender. Mesmo capítulo, não mudou. Nós falamos capítulo 13, versículo 3. Capítulo 13, versículo 24 ainda. Logo depois de ter contado esta parábola, Jesus propõe outra parábola. Propôs, então, Jesus uma outra parábola dizendo o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Outra história. Ele está insistindo em alguma coisa que você faz um plantio e que germinando produz coisa boa. É o reino de Deus se construindo em nós. É isso que ele está dizendo. Não entenderam? Não, não entenderam. Portanto, Jesus propõe uma terceira parábola. Capítulo 13, versículo 31. Na sequência. Porque eu acho que era assim, né? Jesus propunha uma parábola que explicava uma situação e ninguém entendia. Aí ele passava uma outra tentando ser mais claro e ninguém entendia. Aí ele ia para a terceira e se esforçava e a gente entendia uns 5%. Deve ser assim. Hoje, você pega o MC ao quadrado, energia igual a massa multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Ou você pega a equação matemática e o problema está lá. O professor passa a equação. Você não consegue nem aplicar, meu. Você não consegue nem colocar o número correspondente em cada... Calcular uma velocidade média, delta S sobre delta T. Ele fala, meu, o cara calculou isso aí, cara, antes de Cristo nascer, meu. Você não tem respeito a si mesmo? Pô, lê esse negócio, cara, entende aí. É uma questão de culhão, meu. Não é possível falar, mano, é muito complicado. Não, eu vou entender esse negócio porque tem português. Você procura um dicionário. Imagina a dificuldade. Então, a gente entende muito pouco. E Jesus, então, propõe essa palavra que fica claríssima. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem recebeu e plantou em seu campo fértil. Pessoal, esse campo fértil é o nosso coração. a humildade é ter esse coração fértil, coração de aprendiz que escuta a missa do padre como eu faço ou fiz mais, que escuta um pastor evangélico, que conversa humildemente com uma pessoa. Eu escuto de tudo e retenho o que é bom. O que me parece estranho, como, por exemplo, me castigar por uma eternidade, por me maltratar para sempre, por fazer uma coisa, me convidar ao erro, permitir que exista um ser que me convide à tentação que eu adoro. Igual o Chico Xavier falou, a tentação é como um cachorro bravo correndo atrás de mim e eu quero que ele me alcance. Às vezes, você vai num lugar e sabe lá que tem uma moça que te paquera e você é casado e você vai lá porque você gosta da tentação. Você vai no horário que você sabe que ela está lá. Então, você fala, mas ela que vem, sim, mas você vai até lá, você permite que vá sozinho. Você está com uma tentação como um cachorro e você quer que ele te pegue e ele vai te arruinar. Isso é um exemplo. Mas, então, Jesus propõe essa parábola e diz isso. O reino de Deus tem essa ideia, é semelhante a um grãozinho bem pequeno. Esse grão de mostarda aqui não é aquela verdura aparente do alface, não, aparente do almeirão. Não dá na horta. Essa mostarda aqui é uma árvore frondosa onde passarinhos fazem ninho nela, onde faz sombra para carro parar embaixo. Essa expressão quer dizer Jesus tem uma coisa pequenina que ele trouxe que foi plantada pequenininha e que se cair num terreno fértil ela vai produzir. Umas produziram trinta na primeira parábola, outras produziram sessenta, outras produziram cem. Quem será dentre nós que tem esse campo mais fértil? Eu posso dizer aquele que tem mais humildade. Então se por exemplo você se formou em gastronomia aí ela está fazendo um bolo, um doce, alguma coisa e a sua avózinha que nem é alfabetizada fala filho se você passar assim na assadeira no fundo fica melhor para tirar e você não aprendeu daquele jeito você aprendeu de outro modo o orgulhoso que é o oposto do humilde fala avó só nem estudou dá licença eu sou formado em gastronomia eu sou especialista nisso esse é o orgulhoso veja ele blindou o aprendizado ele está dificultando em novas informações o humilde fala é verdade como é que a senhora faz faz aí deixa eu ver passou aqui e eu vou fazer um outro para a senhora ver como é que eu faço para ver qual é melhor ele não precisa só aceitar e ficar quieto ele passa ali beleza a hora que ele desinforma ele fala poxa avó só sabe se a senhora fica melhor tem razão ele aprendeu mais uma coisa é um coração de aprendiz é um coração humilde é isso que quer dizer tá bem e há um ditado oriental muito bonito pessoal nessa expressão de o que é pequeno o que é grande olha só que legal esse ditado oriental que fala que se você plantar uma semente pequenininha pode dar uma árvore frondosa diz assim que você todo mundo é capaz de cortar uma laranja e contar quantas sementes há lá dentro mas ninguém é capaz de cortar uma semente e dizer quantas laranjas ela será capaz de produzir a semente guarda ali uma essência profunda e que se nós tivermos o cuidado de plantá-la num terreno bom num coração humilde ela vai frutificar e esse terreno pessoal é o nosso coração fértil e essas sementes são os sentimentos que Jesus fala para Hanã que ele esculpindo vai chegar a obras de arte sentimentos que estão plantados em nós sentimentos que Deus colocou em cada um e que vai se desenvolvendo conforme vamos nos desenvolvendo mas olha só que bonito toda sementinha pessoal precisa de cuidados precisa plantar ela precisa regá-la podá-la protegê-la do sol colocar na sombra aguá-la na hora certa é um treino é um exercício não é simplesmente aguardar o tempo só é o que se gasta para fazer as boas ações daram um bom resultado mas o tempo por si só não faz nada olha que bacana no nosso livro o pão nosso capítulo 3 Emmanuel fala é necessário pois que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador está se referindo a Jesus é necessário então que nós tomemos lições com Jesus e deixe a nossa semente florescer deixe a nossa semente produzir coisas boas que seriam então nossos sentimentos as lições que recebemos olha que coisa mais bacana que coisa linda capítulo 25 do pão nosso o campo onde a lição da semente divina do evangelho será semeada é o coração dos homens homens ou mulheres o contrário de animal capítulo 81 o coração humano é receptível tanto quanto a terra essa história do divino cultivador um semeador saiu a semear era Jesus falando dele mesmo um semeador saiu para semear veio lá de uma esfera que vocês não fazem ideia a distância a elevação quão é profundo e ela veio ele veio semear umas sementes ele jogou as sementes muitas e muitas algumas germinaram um pouquinho outras ficaram ali num terreno pedregoso não conseguiu nada mas está esperando aí vem um chacoalhão forte da vida uma dor aí vem por exemplo duas pessoas que eu amo que é o Marcos e o Renan não vieram na minha palestra eu já não gosto mais tanto deles assim não tive e as meninas convidaram eles para vir vamos lá um deles se tubiou segundo uma delas ah eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo vou fazer um lanchinho e vou ficar por aqui tudo bem Emmanuel fala muitas vezes para estes não para o Marcos que é um homem tão bom mas quando não vem não vê será necessário uma sementeira especial não quer vir desse jeito filho vai vir por outro e não é vir no centro espírita é tornar-se religioso religião eu pratico muito menos aqui dentro do que lá fora religião é como Emmanuel falou é precisamos em verdade do espiritismo precisamos em verdade de espiritualismo mas precisamos muito mais de espiritualidade espiritismo é nossa doutrina espiritualismo é como se eu chegasse aqui se eu jogasse incenso uma manga da camisa que passa aqui bem embaixo joga água em vocês isso é espiritualismo rituazinhos ou situações espiritualidade é o olhar amoroso é o abraço sincero é ouvir uma história dar uma opinião é gostar das pessoas precisamos muito mais disso em si do que gestos exteriores e este terreno nosso coração tem que ser humilde para se aprender olha que bonito olha como é verdade isso aqui humildade pessoal não tem nada a ver com pobreza nós confundimos já aqui humilde não é um homem pobre porque tem muito pobre que não é nem um pouquinho humilde muitas vezes a lição da humildade que ele poderia aproveitar ele está desperdiçando a encarnação inteira porque ele é muito orgulhoso mesmo com uma condição social péssima mesmo com situações que não estão colaborando para aquela arrogância toda mas ele não tem o que oferecer a humildade pode se verificar num homem muito rico muito poderoso como aconteceu com Jesus que não era rico porque não quis mas era muito poderoso e o mais humilde talvez que passou aqui o mais humilde a ponto de saber o momento certo de ensinar o outro olha essa definição pessoal ser humilde é ouvir enxergar suas falhas e reconhecê-las pessoal geralmente isso acontece muito com um casal às vezes você mete o pé pelas mãos mesmo você falou grosseiramente você brigou com a esposa você foi um pouco autoritário aconteceu não é ferir a regra 3 não é uma traição não é um negócio horrível mas poxa seja humilde fala errei desculpa meu amor não vou fazer mais não cria desculpa não queria inventar também estava muito calor estava muito frio estava muito chuvoso esse é aquele paciente do Rogério lá esse aí não vai colar a humildade ela reconhece é realmente eu berrei estou triste de ter errado envergonhado arrependido você me desculpa meu amor eu não vou fazer mais esse é um gesto bacana agora o humilde então ele enxerga as suas faltas e reconhece se ele não fizer assim também não é bom também não falar mais nada não conversa não dá o braço a torcer a pessoa começa a voltar a conversar de novo deixando aquilo quieto mas ele não falou ou ela não falou homem ou mulher não isso está longe da humildade desse modo você não esculpe o sentimento para se tornar melhor ao sair do planeta terra nós temos que sair melhores do que chegamos melhores mais saudáveis moralmente mais limpos eticamente isso é importante humilde é saber ouvir claro enxergar suas falhas e reconhecê-las aceitar as diferenças saber que todos possuem potenciais mais ou menos desenvolvidos então numa parte você é melhor que outra em outra ele é melhor que você não tem jeito eu tenho um amigo até posso citar é o Werner Werner Guerra parceiraço ele deu acho que o primeiro livro dos espíritos que eu ganhei na vida e aí ele é um menino é gênio ele é ótimo para estudar prestar uma prova e passar ele presta e passa em vestibular coisa incrível cara ele já era ele já estava fazendo engenharia na pole ele falou ah não sei o que acho que eu vou mudar e mudou prestou um negócio e passou tipo assim em promotoria cara fez um outro curso nossa que moleque gênio mas na hora que eu estava passando umas coisas de música para ele eu falei Werner essa música do Rush The Trees por exemplo quem não conhece eu lamento amigo eu lamento você não conhecer The Trees é 6 por 8 o que é 6 por 8? a contagem dela não é assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 que nem parabéns para você parabéns para você 1, 2, 3 nessa 1, 2, 3 basicão não é 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 é um outro andamento ele não consegue contar ele não consegue fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 muda 1, 2, 3, 4, 5 é ele é menos desenvolvido nessa parte isso que ele quer dizer e ele por ser talvez uma pessoa que passou em vestibular enquanto estava lutando com o cursinho poderia falar não quero mais saber disso não por orgulho um coração pedregoso não é o caso dele não só exemplo um coração que não é fértil sejam férteis na humildade aprendam com os outros lembra que o chorão o tchau o humano ali de tais pode ensinar você é verdade aquele cara que você não dá nada pode te ensinar quantas coisas que o Henrique me ensina uma delas por exemplo é você passar em sinal é que assim eu quero aproveitar o último minuto dentro da minha casa depois quero aproveitar o último minuto aqui com vocês então quase sempre o trânsito é a parte que eu estou no trânsito é em trânsito de um lugar para o outro e eu percebi já que tem pessoas já falei e repito tem pessoas que tem sonho de parar no sinal amarelo com um carro eu pergunto assim qual é o seu sonho na vida? o meu sonho é ter uma casa com piscina e o seu? o seu é construir uma família ter filhos e o seu? é para a Disney um dia lá conhecer aquela turma toda e o seu? o meu sonho é tirar a carta e parar no sinal amarelo como assim? porque você está indo de carro e tem alguém na sua frente e o cara está um pouco devagar mas você fala amigo vai cara está verde vai 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 amigo vamos lá cara anda logo vai você vai ficando irado né vai cara está verde se você passar eu passo no amarelo eu juro mas ele está louco para parar no sinal amarelo porque é sonho sonho é sonho né cara ele está embaixo assim da amarelo e nossa senhora meu como é doído isso e numa dessas vezes eu louco não tenho esse sonho de parar no sinal amarelo mas vocês parem o seu amarelo vocês até pararam o seu amarelo tem policial que eu sei sinal amarelo vocês parem não param mas no vermelho eu não passo só quando teve esse caso eu estava indo estava indo e na minha frente passou um cara e sonho de parar no sinal amarelo do cara que não estava e deu um amarelo tinha um cara na minha frente que não tinha sonho também mas ele passou deu no vermelho eu passei mas foi só essa vez na minha vida toda e ele disse papai papai passou no sinal vermelho ele falou ele estava vermelho Henrique estava papai estava ele falou é que papai está com pressa Henrique levava você para a escola mas por que a gente não saiu um pouquinho mais cedo é o menino lá de 10 anos pode me ensinar e se eu batesse o carro e machucasse ele machucasse outra criança então os que na final de contas você tem sonho de braço no amarelo é um sonho bom tem um sonho para tudo mas eu quero dizer todo mundo pode nos ensinar mas eu poderia falar quando você tirar a cara que você vai ver cala a boca você não me respeita coração enferrujado cara coração radioativo desse não quero ser esse eu não quero que Jesus fale assim Tato não não conheço Tato sabe fiz palestra bastante quem não não conheço ele não afastai-vos de mim ó vós Tato que praticou a iniquidade nossa eu ia ficar tão triste cara eu ia ficar tão triste se vocês um dia vissem Jesus encontrassem com ele voltassem para me falar e falassem isso cara ele não sabe quem você é não não sabe quem eu sou como sabe meu ele estava zoando com a tua cara você que está zoando com a minha fala a verdade é sabe ele sabe Tato mas ele ele estava meio bravo com você viu ele não fez cara boa que eu falei não nossa eu ficaria tão envergonhado tão triste cara tão triste de coração ficaria assim massacrado com o coração triturado de imaginar uma coisa dessa você fala não conheço sei sim é um cara lá que não tem sonho de ir para o céu amarelo não é isso imagina se o mestre fala uma coisa dessa mas pessoal a humildade portanto é algo que é como se você oferecesse a vida a oportunidade de aprender de ser alguém que está aprendendo reconhecer essa postura essa condição de aprendiz de ser alguém que não sabe tudo pessoal se eu pegar aqui por exemplo imaginar que quanto mais longe no cosmos eu quiser olhar menor é a área se eu olhar a olho nu eu vejo bastante coisa mas bem perto perto que pode ir não dá pra ver agora se eu quiser me aprofundar muito eu tenho que especificar começar a especificar e começar a ficar cada vez menorzinho aquele ponto é igual a nossa disciplina a Claudinha que veio cá Wanda é ortodontista ela se especializou ela está se aprofundando mais e mais nessa parte mas e endodontia ela sabe o que é mas não dá tempo pessoal e arquitetura Claudinha e engenharia civil como Renan não dá pra saber nós não sabemos quase nada e o tema dessa palestra e essa pergunta eu coloquei humildade alguém viu por aí porque meu me dá vergonha de perceber que lá no Taust onde quase sempre almoço todo dia as meninas aos rapazes garçom me tratam com uma alegria por quê? porque eu converso com eles e pergunto o nome como você chama eu chamo Gabi e você eu sou Igor e você eu sou Silvio eu chamo Silvio bom dia e eles fazem questão de me servir da melhor maneira por quê? porque pelo visto que eles estão sendo tratados de prepotência com maldade com arrogância perde-se a conta cara e além do que nem é por eles é por nós mesmos é pelo coração ficar melhor é para a vida ficar mais profunda e com mais conhecimento com mais aprendizado para nós mesmos mas pessoal nós não podemos demorar muito mas há um pensamento de Emmanuel maravilhoso que ele fala assim ó a manjedoura assinala o ponto inicial da missão do Cristo como dizer que a humildade representa a chave para todas as outras virtudes se eu apontar para vocês ali ali é um homem humilde vocês vão concluir que ele sabe muito matemática que ele sabe muito gastronomia que ele é um ótimo médico eu falei que ele era humilde não a virtude da humildade não traz nenhum conhecimento ela em si não mas ela prepara o terreno para novos conhecimentos ser humilde é perceber assim puxa eu fiz não era legal não foi bacana aprendi com a vida não vou errar mais é o que Jesus fala filho vá não peques mais para não lhe acontecer pior porque se o aprendizado não veio na primeira vez ele virá na segunda se não veio na segunda virá na terceira e cada vez o cerco aperta mais eu tenho confiança que quando o Henrique por exemplo começar a me dificultar em alguma coisa e ele que precisa fazer como fazer a tarefa como fazemos obrigações eu vou ter que fazê-lo obrigatoriamente a cumprir a lei mas quanto menos precisar para mim é melhor me dói menos quando Jesus nos manda por exemplo numa encarnação e há uma coisa lindíssima pessoal que Jesus que Emmanuel falou no capítulo 80 do livro Pão Nosso vocês precisam ler esse livro na cabeceira da cama antes de dormir leia esse livro é uma lição pequena faz a prece mesmo que não entendeu você lê de novo vai guardando ele fala assim uma coisa muito bonita Jesus é nosso Senhor não só pelo que faz mas também pelo que deixa de fazer fala a verdade pessoal meu pai às vezes nós estamos andando a pé ou andando de carro a gente vê uma pessoa na cadeira de rodas a gente vê uma pessoa com aquela perna inchada de varizes andando com uma dificuldade faixas e a gente se condói e se eu pudesse fazer alguma coisa por aquela pessoa eu faria meu pai faria duas vezes mais e curaria mas eu pergunto Jesus pode não pode pode mas por que não faz porque o nosso Senhor Jesus é nosso Senhor pelo que faz mas também pelo que deixa de fazer não é pra fazer isso pra ele ele está aprendendo muito com aquilo ele está se desenvolvendo demais nessa encarnação daqui a pouco acaba a encarnação nossa é um segundinho um segundo é muito é uma fração relâmpago na nossa história de vida espiritual então o que estamos passando aproveita logo e pode saber a dor tem hora marcada pra acabar pessoal o que passamos de desconforto tem hora marcada pra acabar mas não desperdiça a oportunidade e não vejam como vingança até porque vejam bem se você erra uma coisa e luta pra aprender você já está amenizando sua expiação você está aguando ela daqui a pouco fica muito mais brando agora se você erra uma vez paga com a mesma coisa você mandou amputar pernas de pessoas por exemplo e nasce numa outra encarnação sem a perna e não aprendeu e continua com a mesma nasce outra mas não precisa contar quantas pernas essa pessoa amputou por maldade 50 ela vai ter 50 encarnações perdendo perna não nada disso não é elas por elas é o aprendizado nosso mas desperdiçamos essa construção lapidar esse sentimento e por quê? porque somos orgulhosos pessoal então o que é o contrário da humildade é a riqueza? não é o orgulho e o orgulho é aquilo que não aceita uma opinião não tem conversa ele não vem aqui porque ele já sabe tudo ele na verdade escreveria o evangelho ele não escreveu porque escreveram antes dele essa pessoa por exemplo é orgulhosa um coração onde nada germina tudo que é plantado ali morre não produz nada não vai pra frente é o símbolo que Jesus fala é como jogar uma semente ela caiu numa terra que não tem profundidade de raiz aí ela resseca nós não podemos ser esse e o relacionamento o convívio entre as pessoas é o que faz isso é o que mais nos estimula nos constrói então o evangelho de Jesus a história de Jesus representa muito bonito como nascer ali na manjedoura e morrer na cruz os dois símbolos grandiosos e maiores do cristianismo humildade na manjedoura sacrifício na cruz sacrificar-se por uma vida melhor Deus não veio pra terra Jesus não veio pra terra pra dar o sangue dele pra uma vida minha ser melhor não ele veio a ensinar eu a dar o meu sangue por uma vida melhor por uma situação melhor e ao longo da nossa vida nós vamos deparar com muitas pessoas com muitas histórias de humildade de amor que nos ajudam muito e nos amparam muito nesse processo tem uma parte que eu vou contar pra vocês pra gente acabar numa história que falava assim falávamos ao Chico dos nomes e suas traduções sabe quando você fala o que significa esse nome aí você vai lá ver o que significa esse nome você vai lá ver todo mundo adora o que o próprio nome significa ninguém quer saber que foi uma coisinha simplória igual quando você vai por exemplo numa cartomante ou numa pessoa que joga alguma coisa lá e ela fala que você foi um escravo você não volta nunca mais lá essa aí não sabe nada agora se ela fala que você foi um imperador essa mulher tem visão hein meu você quer ser grandioso sendo que era pra você contar porque imperador é um ou outro quando é pouco é raro que fosse todo mundo e todo mundo sai de lá satisfeitíssimo então eles estavam falando isso as traduções dos nomes particularizando alguns de nosso conhecimento lembramos de um caro irmão hoje na espiritualidade e com quem trabalhamos na central do Brasil central do Brasil chamava-se Juleno bonito o nome né alguma mamãe está grávida aqui vai ser pai de mãe de menino Juleno olha que nome bom Juleno vai dar a explicação do nome dele aqui mas na verdade Juleno eu acho que é quando o papo falou eu queria pôr John Lennon só que a pessoa falou como é Juleno quem aquele que cantava dos Beatles Juleno fala pra mim J U J L L L N O Juleno ah Juleno é mas na verdade diz que é porque o pai chamava Juvenal a mãe Leonor e o sobrenome é Moraes o cara sacaneou com o moleque não tem jeito Juleno o Chico sorriu e passou então a falar e saiu com esta revelando-nos a alma cândida e humilde então eu devo vir de uma coisa muito pequenininha pois o meu nome termina em Cisco sempre falou deviam me chamar de Cisco não de Chico porque meu nome não é Franchico é Francisco e eu sou como um Cisco pra Deus sabia que era muito maior do que nós mas eu não gostaria que me chamassem de Cisco não é porque eu sou magro não mas eu fico magoado mas olha só que coisa mais linda pessoal uma vez essa história é bonita demais eu repito um rapaz que trabalhava numa livraria de livros espíritos em Belo Horizonte foi ao Belo Horizonte estava lá e sempre que alguém ia ele falava você conhece o Chico Xavier eu já conheço se um dia ele ia traz ele aqui poxa eu quero tanto conhecer esse escritor dessas obras Paulo Estevam há dois mil anos porque naquela época pessoal não tinha as fotografias nas capinhas dos livros a TV Tupi foi em 1971 eu reencarnei em 76 para vocês terem uma ideia não se aparecia na televisão então não sabia quem era Chico Xavier e ele então esse tal de Aloysio sempre pediu por favor me fala traz ele aqui traz ele aqui pois num belo dia como é que o Chico vai até essa loja de livros essa livraria e uma pessoa que conhecia tanto o Aloysio quanto o Chico falou ah Chico vem cá tem um cara que quer te conhecer há muito tempo sempre me pede hoje eu vou ter a alegria de mostrar você para ele e ele levou lá e chegou assim falou ô Aloysio você não queria conhecer o Chico Xavier pois aqui está ele olha lá diz que o Aloysio olhou para o Chico e viu ele tão simples vestido tão modesto um olho olhava para o Aloysio o outro olhava para lá franzino feinho Chico nunca foi homem bonito desprovido de beleza o Aloysio olhou para ele e viu ele tão humildemente vestido e falou ah quem dera esse aí fosse Chico Xavier quem dera ele fosse Chico Xavier o que vocês responderiam se me falasse assim eu quero conhecer o Tatu Sabe eu quero conhecer e não tivessem me visto em lugar nenhum e um de vocês falasse ah o Tatu Sabe é esse cara aqui e ele me visse e falasse quem dera esse aí fosse o Tatu Sabe o que eu faria no lugar do Chico o meu orgulho iria na tampa cara a mágoa o rancor o ódio e o que o Chico falou vocês sabem ou não não sabem porque já ouviu ou já leram também ele falou é verdade Aloysio quem dera eu fosse Chico Xavier quem dera eu fosse ele se para Aloysio um homem que escreve tais livros tem que ser dois metros de altura olho claro ou tem que ser robusto tem que ser o jeito que achar que tem que ser então ele não era o Chico Xavier que ele queria mas se Chico Xavier era alguém que produz tais obras tais encantamentos que nos fazem ter uma vida melhor qualquer corpo qualquer roupa qualquer um serviria porque a humildade é um gesto assim de aprendiz e eu aprendo mais uma com Aloysio quem dera né Aloysio eu fosse quem você está querendo que eu fosse enfim pessoal não há mais nada só vou falar esse pensamento essa essa é a encantadora de Maria Dolores eu amo essa poesia foi uma das primeiras que eu memorizei e é linda demais e é como uma prece para o nosso nascimento aqui na terra ela diz assim Senhor notem bem o pedido que provavelmente nós fizemos em prece para Jesus antes de nascer Senhor quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo entre as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo eis Senhor o desejo em que dia por dia me aprofundo deixa-me renascer em qualquer parte entretanto que eu possa buscar-te onde constantemente continuas trabalhando e servindo em todas as estradas para que eu também tenha as minhas mãos marcadas como trazes as tuas quanta ilusão em que eu me debatia crendo que o desespero fosse prece a rogar-te segurança e alegria sem que eu nada fizesse imitava na terra o lavrador a temer pedra e lama vento e bruma aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma entretanto Senhor agora sei que o trabalho é divino compromisso estímulos dos céus guiando-nos os passos e que por atender a semelhante lei puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço assim quando efetuis as esperanças em que me agasalho e eu estiver entre os homens meus irmãos que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos não des tempo para lastimar-me que eu busque tão somente a luz que me acenas pois no desejo de seguir-te quero trabalho apenas dá que eu esteja contigo onde estiveres uma réstia de paz que eu seja alguém sem destaque e sem nome que se ouvide no bem mas se um dia uma cruz de provas e de agravos vier reclamar-me a tarefa e o coração não me largues ao susto a que me enlei ajude-me a estender as próprias mãos para os cravos da incompreensão que me rodei entre bênçãos de fé e preces de perdão mas não consintas mestre que eu retorne ao tempo morto da ilusão convertida em desconforto dá-me os calos da paz nas tarefas do bem a servir e servir sem perguntar a quem ouve celeste amigo aspiro um dia a estar contigo longe de minhas horas desregradas onde sempre estiveste e sempre continuas plantando amor em todas as estradas para que um dia talvez eu também tenha as minhas mãos marcadas como trazes nas tuas Maria Dolores pelas sagradas mãos de Chico Xavier pessoal todos nós estamos construindo algo em nós essas estradas são os nossos campos férteis que ao passarmos podemos ver germinando gratidão germinando obediência humildade germinando coisas humildade não humildade ao próprio campo germinando tudo aquilo que precisa ser feito para um dia não precisarmos mais sofrer e quando esse dia chegar não precisaremos mais nascer com tantas dificuldades com tantos problemas como trazemos ainda no nosso planeta mas por enquanto essa é a nossa melhor escola e para mim é uma honra uma alegria estar encarnado aqui junto com vocês falar desse assunto e poder perceber que estamos crescendo e desenvolvendo em nossos campos do coração algo muito melhor para a gente mesmo feliz 2023 mais uma vez Marar que a palavra está na mão que o Mestre Jesus nos abençoe vai dar um abraço aqui primeiro é um agradecimento queridos irmãos e irmãs hoje esse mês faz um ano que eu vim aqui um caco nossa nem sei como eu cheguei aqui minha esposa tinha desencarnado fazia três meses e dois amigos que frequentam aqui o Elton e a Barba me convidaram para vir aí eu falei assim nossa mas você nunca foi eu sou ministro da igreja Barba Católica tudo nunca vim aqui aí a minha filha falou pai seja humilde você recebeu um convite alguém está querendo te ajudar e eu aceitei esse convite vim aqui fui na fluido terapia passei nossa para mim é uma dificuldade vocês não imaginam como eu cheguei aqui o pessoal andava com o santinho da minha esposa foi fui participei sempre humilde sempre grato a tudo que pudesse acalmar meu coração essa palestra acalma acalma a coisa tem que vir aqui de dentro e eu vi na segunda passagem pela fluido eu lembro que eu recebi uma mensagem da minha esposa do jeito dela que eu não falei nada pra ninguém pra eu cuidar da estufa que ela gostava de planta pra eu cuidar da estufa dela que a estufa era minha a estufa tá lá em casa ainda não consigo cuidar mas todo dia eu olho ali e eu falo pra vocês humildade gratidão é ter amor no coração é poder olhar pras pessoas e tentar não sentir raiva não sentir dor não sentir mágo não sentir nada vocês não sabem o que eu passei mas vim fui acolhido e maio eu pedi tanto eu pedi tanto veio Orlando fazer as psicografias é uma história que tá num podcast que o Tato gravou fiquei lá contando a história e tal eu acho que pela minha humildade de estar ali no meio de duzentas e poucas pessoas peguei a ficha quarenta e nove fui no outro dia e foi o dia inteiro o dia inteiro o dia inteiro e não é que ele me chamou foi a quinta carta e era ela conversando comigo de uma maneira tão linda serena pra acalmar o coração e é assim humildade gente é você fazer o bem pensar o bem ter amor no coração eu escrevi pra ela nosso amor foi uma coisa de de cinema eu a conheci três meses noivos seis meses casamos e pronto trinta anos juntos nunca ficamos longe ficamos uma semana longe eu lembro que eu escrevi era muito espiritualizada lembra-te que quando abandonaste esta terra não poderás levar contigo nada do que tens recebido somente o que tens dado um coração enriquecido pelo serviço honesto o amor o sacrifício e o valor São Francisco de Assis não preciso falar mais nada não preciso falar mais nada eu quero que vocês reflitam esse moço fala ele fala que ele é teoria e eu tento mostrar o lado prático o lado prático é assim eu nunca saio tanto amor do meu coração como sai agora e agora eu estou sendo feliz eu estou sendo calmo quando eu não estou bem eu fico escutando escuto a carta de novo escuto o podcast fico vendo eu de novo eu não acredito que eu falava mas é assim eu peço a vocês vão no fundo do coração no fundo da alma cada um tem uma coisa muito especial dentro de si só precisa colocar pra fora precisa amar o outro e não é só falar que eu te amo é amar é amar e provar sabe mostrar que ama mesmo tudo sabe eu sou muito eu tenho muita gratidão por aqui me fez ver muita coisa me engrandece cada vez que eu vejo e esse um ano como não é fácil pra ninguém não foi pra mim eu estou tentando me virar me reestruturar fazer minha vida mas olha ela falou uma frase na carta e ele sabe o nosso amor é muito maior do que essa dor nunca se esqueça meu amor nosso amor é muito maior do que essa dor tá obrigado queridos desculpa que legal pessoal acompanha essa história bem verdadeira puxa vida esse chacoalhão essa sementeira especial talvez eu não vejo como assim ah Deise precisa desencarnar pra Marar vir pro centro espírita não Marar já era um homem religioso mas é um combinado reencarnatório ela desde está viva tenho certeza absoluta ela aprovou trouxe carta mas o aprendizado a humildade de um homem ministro da Eucaristia vira um centro espírita e sem se preocupar assim o que vão pensar de mim o que eu vou enfrentar de acordo com a minha religião tem a ver sim com muita humildade e eu vi no dia da psicografia a humildade do Marar se entregando pedindo pra pra receber acreditando numa coisa então naquele momento pelo amor a sua esposa e uma coisa que ou uma outra religião dizia não ser possível não dever-se fazer isso então legal amigão obrigado esse testemunho deu muito certo mesmo a nossa Deise a sua Deise está com certeza muito feliz por tudo isso e Deus nos ama pessoal não vai separar eternamente pelos corações que se amam de jeito nenhum tenho certeza que quando forem desencarnar meu pai minha mãe vão sentir a dor mas vão me comportar como tal façam isso sejam humildes obedientes submissos à vontade de Deus a humildade também se aplica nesse momento da dor eu não sei o que é melhor vou aprender com essa lição da vida e construir alguma coisa até porque não dá mais pra voltar atrás ou aprende ou tem que passar outra vez pra tentar aprender numa próxima que seja então a última pra gente não ter mais que enfrentar coisas assim vamos fazer uma prece então pessoal tá bom vamos emitir nosso pensamento juntos de gratidão a Deus e aí vocês fiquem aguardando quem for tomar o passe vão sendo chamados também vão se sentando como vocês sabem que funciona Senhor Jesus meu Senhor obrigado mestre por ser ter vindo a terra e nos ter contado essa parábola do semeador um semeador saiu a semear na época se algum de nós estava lá encarnado nem percebemos muito bem a grandiosidade de quem estava ali com a gente tanto né mestre que fizemos o que fizemos com o Senhor e o Senhor em sua humildade se entregou a todas as nossas exigências e vontades mas agora Senhor quem sabe um pouquinho mais amadurecidos lhe rendemos a gratidão pedimos o perdão por termos feito errado e graças a Deus o Senhor nos concede seu amor todos os dias permita Senhor que o nosso coração torne-se mais humilde é uma maneira boa de aprender com a nossa esposa com os nossos filhos com o nosso marido com o nosso irmão com o nosso pai e mãe com o nosso vizinho com o nosso patrão com o nosso funcionário permita Senhor que o meu coração esteja atento a cada lição que o Senhor coloca na minha frente em cada lição que uma pessoa me dá num simples gesto para comigo permita Senhor que o meu coração esteja mais e mais humilde um coração fértil que quer aprender mais e mais e não só aprender nos livros de escola não só aprender nos livros não só aprender nos filmes mas aprender em toda a vida em todo o dia a dia permita meu mestre que eu seja esse alguém mais humilde e que ao sair da terra eu esteja melhor Senhor mais virtuoso mais um ser humano alguém mais feliz obrigado a todos os espíritos desta casa que trabalham incessantemente pelo centro espírita Chico Xavier abençoado Chico também que demonstrou a humildade em tantas lições que eu possa ser um pequenino espelho Senhor de todas essas pessoas homens e mulheres grandiosos que passaram por aqui e deixaram a sua marca de amor que eu possa ser alguém que ao me retirar deixe uma saudade deixe uma marca positiva uma marca de humildade e que assim seja cada vez mais obrigado obrigado meu Senhor que esteja conosco em todos os momentos é o nosso pedido que assim seja muito bem pessoal fiquem sentados tá bom um trabalhador da casa vai chamando em ordem para ser aplicado os passes até a primeira quarta-feira do mês que vem primeira quarta-feira de março aniversário da minha mãe e março